Barão da América, direto de Nova Iorque. Fala Barão, boa tarde, tudo bem? Fala Sandro, beleza e por aí? Tudo certo, Barão, hoje a gente fala, eu vou confessar, quando eu recebi a pauta, eu li três vezes, um desdobramento bem curioso pode ser uma palavra da pandemia, Barão? Rapaz, não sei se curioso, ao mesmo tempo triste, eu confesso pra você que... Muito. É, pra mim, fala Sandro. Não, não, eu ia falar isso, é curioso e triste também. Exatamente, rapaz, é o seguinte, eles estão sendo fundamentais nesse momento, né, em que as pesquisas pra encontrar a vacina ou as vacinas podem salvar a humanidade, né, e na corrida, justamente, atrás dessas doses, os laboratórios aqui nos Estados Unidos estão enfrentando dificuldades de encontrar macacos, macacos que são utilizados como cobaias em testes. São animais da maioria da espécie resos, largamente utilizados em diferentes pesquisas no mundo inteiro, por quê? Porque eles têm um DNA que é semelhante aos dos seres humanos. Então, desde o começo dessa pandemia, cerca de 800 primatas foram usados em pesquisas do coronavírus apenas aqui nos Estados Unidos, né. O que acontece? Os animais, muitas vezes, são contaminados, eles ficam separados dos outros macacos pra evitar a propagação. Aqui nos Estados Unidos tem sete reservas de primatas que são utilizados em pesquisas. Cada animal custa cerca de 10 mil dólares. A maioria deles veio da China, cerca de 60%. Só que no começo da pandemia houve uma suspensão da exportação dos primatas da China aqui para os Estados Unidos e pra outros países, né. O governo americano agora está estudando a criação de novas reservas justamente pra que possa continuar os estudos, em especial, das novas variantes do coronavírus. Então, é possível que esse cenário fique ainda mais complicado. Hoje, os Estados Unidos têm uma reserva com cerca de 25 mil macacos, mas eles são utilizados não só em pesquisas relacionadas ao coronavírus, são utilizados como cobaias em outras pesquisas. E algumas delas chegaram a ser interrompidas aqui. Por exemplo, pesquisas relacionadas a outras doenças, como o câncer e o HIV. Então, é uma situação que a gente está vivendo aqui no país, nos Estados Unidos, com essa preocupação dos cientistas que podem, inclusive, rever esse acordo e voltar a comprar macacos como cobaias da China. Ô Barão, eu queria só reforçar esse ponto que você trocou, é importantíssimo, né. A gente está aqui dando notícia hoje, por exemplo, essa baita notícia boa de que a vacina da Pfizer foi aprovada para uso definitivo no Brasil. Mas, com o próprio coronavírus, como você disse, de vacinas também, as pesquisas continuam. Pesquisas de outras doenças também. Por isso, o alerta é tão preocupante, né. Exatamente. E a gente fala muito quando começa a fase de teste em seres humanos. Só que lá atrás, essa fase de teste já começou em animais, né. E os macacos, principalmente por causa dessa referência que eu fiz agora há pouco envolvendo o DNA. É uma coisa para a gente pensar no meio dessa maluquice que o mundo está vivendo, né. Que tem muitos animais que estão dando a vida como cobaia para tentar, de alguma forma, ajudar os seres humanos também. Sem dúvida nenhuma. Barão, a gente volta a falar amanhã, nesse mesmo horário. Um abraço. Valeu, Barão. Valeu, Sandro. Bom trabalho para vocês. Até mais.